Eita! Ae! Bom, é um negócio que está começando a ficar perigoso, né? Então vamos largar a mão disso e vamos ao que interessa. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis de Moraes, do Executivo dos Links. Estou hoje aqui com a parte 2 do nosso vídeo 10 benefícios, 10 coisas boas em ser garçom. Porque a vez o pessoal fala assim, só da parte ruim, já fiz um vídeo essa semana sobre as 10, né? Boas coisas aí em ser garçom, certo? Aí faltou, depois foi surgindo, o pessoal foi comentando, pedi ajuda aí pro nosso grupinho do WhatsApp, né? E temos mais 10 aí pra falar, tá ok? Olha só que legal, a gente bateu um papinho, né? Bom, vamos começar pelo número 1. Com certeza não é ser jogador que morreu aqui não, porque o negócio tá feio, né? Então perigo aqui, vai no olho. Bom, número 1, ter dinheiro sempre. Oh, vai ficar rico? Não, não vai. Só que é o seguinte, nessa profissão, sempre que você encontra algum garçom, bartender, médico, chefe de fila, pode crer, algum troquinho ele vai ter no bolso. Porque tem outras profissões que quando tá chegando lá pelo dia 20, 25, se teve vale ou não, o negócio começa a ficar um pouquinho complicado, né? Começa a ficar o bolso meio vazio, preciso comprar um negócio ali que é 30, 40, 50 conto, você fala, pô, vou esperar o pagamento e tal. E devido que o profissional de alimentos e bebidas, que trabalha com eventos, festa, restaurante, tá em hotel, buffet ou não, ele tem a possibilidade de ganhar, vou ajeitar aqui, né? Ganhar uma gorjeta, correto? Fazer uma divisão de alguma caixinha, fazer um freelance no dia de folga, aí entra seus 80, 100, 120, 150, 200. Então pode criar algum troquinho, ele sempre tem no bolso. E isso vira rotina, vira costume. Vamos para o item número 2. Conhecer artistas. Aí você fala assim, pô, que vantagem que tem? Conhecer quem? É... É o Ramalho, Zé de Camargo e Luciano, eu já conheci, certo? Vários artistas globais aí, já atendi eles, tudo, né? E hoje no mundo do selfie, né? Ó! É interessante, é bacana, né? Esses dias eu vi aí com um amigo aí, tirou uma foto aí com a ex-presidente, a Dilma, né? Então tem algumas fotos que você vai colocar na internet, vai colocar no Face, tem... É... Vai gerar algumas curtidas. Primeiro não, primeiro ficar no albim, você mostrar para os familiares, para os amigos, falar, ah, aqui ó, João Paulo e Daniel. Opa! É da minha época, né? João Mineiro e Marciano e tal, né? Hoje não, hoje estamos no mundo da tecnologia, correto? Das redes sociais. Então é bem interessante. Você vai conhecer vários artistas, artistas que estão iniciando, artistas já velhos de casa, cantores, pessoalzinho bacana aí, e vamos ver na vida real como eles tratam o garçom, né? Como dizia um velho amigo meu, quer conhecer a pessoa real, né? O verdadeiro eu da pessoa, começa a reparar como ele trata o garçom, como ele trata o faxineiro, como que ele trata o pessoal no geral, de serviços gerais e tal, que aí você vai ver quem que é aquela... qual que é o eu verdadeiro daquela pessoa. Vale a pena esse conselho. E, enxugando as lágrimas, vamos parar. Item número 3, ter acesso a novos produtos. Como assim novos produtos? Lançamento, sempre um garçom ou outro vai estar trabalhando em algum evento, de repente um evento de lançamento, lançamento de um remédio, lançamento de um produto, de um refrigerante, de carro, de empresa, então você vai estar sempre, como se diz assim, à frente, né? Eu mesmo já trabalhei aí na... Era Gatorade na época, era novidade, trabalhei, ganhei alguns vídeos de Gatorade, lançamento de Natal, então é bem bacana, né? De repente você experimenta o produto antes, ganha alguns brindes aí, pelo menos eu acho isso super irado, muito bacana. Agora, a número 4. Vamos ver se vocês vão gostar dessa, né? Porque tem um lado ruim, que é nunca ter final de semana, ter evento, ter festa, mas pô, fazer um churrasco na segunda-feira, é muito bacana, né? Hã? Hã? E o vizinho curioso, olhando lá, você queimando a carninha, tomando uma cervejinha na segunda-feira, e o vizinho fala assim, mas é um vagabundo mesmo, né? Vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tomos que a gente cai, né? Tipo ralando no final de semana, ralando sexta-feira, sábado, domingo, altas madrugadas, segunda-feira é o dia de descansar, ver sessão da tarde, curtir o Netflix da vida, fazer um churrasquinho, tomar aquela gelada que merecemos, até com direito a caipirinha. E deixa o vizinho falar, tá? Porque quando ele tá lá descansando no seu final de semana fazendo isso, você tá lá ralando, correto? Concorda comigo? Aguarde os comentários e sugestões aí também depois, viu? Bom, número 5. Ter várias especializações, mas como assim? Eu sou garçom? Eu sou mestre? Eu sou chefe de fila? Eu sou bartender? Que outra especialização eu sou? Primeiro, meu amigo, você é vendedor. Oh! Por quê? Não é só um carregador de bandeja, vai colocar bandeja na mesa e corre pra cá e corre pra lá. Não! Você vai vender, você vai olhar o cardápio, você vai oferecer. Eu vou botar outras dicas sobre vendas aí também. Mas você é o principal vendedor do estabelecimento. Outra especialização, psicolo. Somente o bartender, né? É, psicologia, tá ali ouvindo o cara, já ouvindo a música lá do Reginaldo Rossi. É isso aí mesmo, né? Então o cara tá lá chorando as mágoas, você tá servindo uma caipirinha, tá servindo um uísse, de repente você tá na mesa também como garçom, o cara tá querendo contar a vida dele, que a empresa tá indo bem, a empresa não tá indo bem, certo? E você também pode ser o quê? Você pode ser chamado de consultor gastronômico. Ai que bonito, tá? De garçom pra consultor gastronômico. Por quê? Você oferece o cato, você sabe o que é, você é da sua região, é da sua cidade, é do seu estado, você vai falar bem do camarão, vai falar bem do bacalhau, você tá sendo consultor gastronômico. Olha só que legal! Certo? E vamos lá para o número 6. Isso aí! Visão. a partir do momento que você começar a trabalhar como garçom no bar, no restaurante, você vai ter uma visão, pelo menos é para ter. Tem uns garçom aí que parece que tá meio com cara de ué, não tá nem olhando, o cara tem que treinar. O cara sai aqui ó, na praça dele, uma visão ampla, aí ele vê quem tá levantando a mão, quem tá não sei o quê, uma visão boa, tanto que isso é para ficar tão assim, batidão mesmo, que quando você está de folga, você vai num restaurante, você tá sentado, pelo menos isso acontece comigo, eu tô com a minha esposa em algum restaurante, eu vejo alguma mesa assim, levantando a mão, o garçom passa batida já, minha esposa, não, mas peraí, de vez em quando eu até dou uma forcinha, mas não é para fazer isso, senão o garçom lá vai ficar pê da visão, porque a visão sua fica mais ampla, você fica uma visão mais tipo periférica, você quer, você estende, você começa a ver detalhes que outros não vêem, ainda mais aquele famoso dedão do pop que eu sempre comento aqui. Número 7. Você vai ter adquirir conhecimentos diários, é, não é aquele tipo de serviço que você vai, pica cartão, trabalhou, vai, pica cartão, trabalhou e não aprende, você vai aprender diariamente alguma coisa, você vai aprender com os mais velhos, vai aprender com os mais novos, você vai ensinar, você vai começar a pesquisar sobre o assunto, vai aprender uma receita, vai conhecer pessoas, vai conhecer o americano, vai conhecer o gringo, vai conhecer o italiano, vai saber sobre a cidade dele, depende do prato, você vai explicar o prato para ele, ele explicou outra coisa, eu já tive altos bate-papo, ainda mais que eu era bartender mesmo, né? Sou bartender, né? Eu trabalhava em hotel, nossa, era muita cultura adquirida, e que aí expande um pouco a sua cabeça se você quer conhecer esses lugares, é muito legal. Número 8, empreendedorismo. Diga aí meu amigo, você que é garçom, garçonete, chefe de fila, métrico, cozinheiro, quando você não pensou alguma vez na vida, em ter um bar, em ter um restaurante, em ter um buffet, em ter uma lojinha de 1,99, em ter não sei o que, um carrinho de hot dog, faz parte, está no sangue da profissão, está no sangue da profissão de alimentos e bebidas, ele não quer ficar a vida inteira carregando bandeja, ele quer ter o dele. E isso aí é o que acontece, tem muitas histórias de garçom, de cozinheiro, que teve o seu próprio restaurante, deslanchou, está lá em São Paulo arrebentando, está no Rio de Janeiro, está arrebentando, e olha, muitas histórias também que o cara montou, porque é aquela história, como diz aí um professor grande amigo meu, gente boa, que eu segui um dos passos dele na minha caminhada, ele sempre falou, nem sempre um bom professor será um bom coordenador, como também nem sempre um bom cozinheiro, um bom garçom, um bom médico, vai ser um bom gestor de restaurante, não é porque ele está lá na chapa, ele atende com esse sistema de mesa, de caixa, que vai dar certo, isso aí é parte administrativa, tem que ter um pouquinho de administração, contratar alguém que tem, que procurar uma gerência, e boa sorte na jornada, é aquela história, empreendedorismo no sangue, se não for um restaurante, vai ser os MN da vida, que de vez em quando o pessoal vem oferecendo, vai ser venda disso, venda daquilo, como é que é a tua história, todo mundo quer ter o seu próprio negócio, pelo menos a maior parte, quem discordar pode comentar aí também, tá? Número 9, vamos aí, vamos incentivar a leitura, você entrou nesse ramo, não importa a idade que você tem, pelo menos eu, na minha época, eu vejo com meus amigos, na minha época, não tinha o Google, você vai lá no Google, digita e aparece tudo, não, na minha época, era livros, apostila, material que eu adquiria com alguém, um livro que eu ganhava, um livro que eu comprava, matéria de jornal, matéria de revista, eu tinha uma pastona desse tamanho, você vai ler muito, e isso vai ser o que? Só benéfico para você, tá? Esse aí é o número 9, tá? da nossa listinha, com certeza depois vai ter outros aí, tá? E, número 10, nada mais, nada menos importante, se você for garçom do Brasil todo, ou não do Brasil, uma das boas coisas, é fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, do executivo dos links, ó, puxei a sardinha para o meu lado, hein? Isso mesmo, nosso grupinho do WhatsApp, tá reventando, você que tem interesse em participar, isso é o número 10, né? De boas coisas em ser garçom, ser profissional de alimentos e bebidas, ser bartender, tem interesse, manda um recadinho para mim, 019 982280905, tem pouquíssimas vagas, hein? Coloca lá que eu adiciono, se por um acaso não tiver mais vaga, eu coloco você na lista de espera, tá ficando chique o negócio, hein? aqui na restaurante chique, lista de espera. Temos nosso Facebook também, que é facebook.com, barra executivo dos drinks, tem o nosso site, executivodosdrinks.com, se você tem interesse em participar do nosso curso, ficamos em Campinas, mas vamos para qualquer lugar do Brasil, fique atento a nossa agenda, se você tem um bar, um restaurante, um buffet, tá precisando de uma palestra motivacional, sobre vendas, atendimento, o que você precisar, nós temos e não tem distância não, tá? Se precisar estamos indo aí. Foi legal? Gostou desse vídeo? Ó, mãozinha, joinha aqui embaixo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, tá ok? E ó, ou é aqui, ou, aqui, tem um, um cartãozinho, para direcionar para um outro canal, só de drinks, tem mais de 200 canais só de drinks, tá ok? Ó, camisetinha nova de novo, aí da Poli Malhas, né? Que é nosso parceiro aí, e pessoal, até a próxima aí, aguardo o contato de vocês, espero ter ajudado, eu vou voltar aqui no meu, na minha profissão perigo, vai que dá, vai que eu, vai que eu fico bom nisso aqui, né? Vamos ver. Uhum. Não. Aê, também não foi no centro não, a última, hein? Ó, quase, hein? Valeu pessoal, até a próxima. Tchau.